Bom dia sem rumos! Tudo bem com vocês? Hoje aqui, nosso dia a dia, estou aqui lavando a minha loucinha e a Lorena continua aqui na lição. O que você está aprendendo hoje? Sobre o quê? Água. Sobre a água. É isso aí. Então hoje o aprendizado vai ser sobre água. O que você está fazendo aí, meu filho? Como sempre, né? Gambiarra. Gambiarra. É o tiozinho da gambiarra. Gente, esse aí eu não sei. Eu estou para ver igual. Mas o que você está fazendo aí? Fala para os seus inscritos aí. Eu comprei um farolzinho de milha aqui para colocar lá na frente da van. Porque eu acho que estava lá queimou. Eu tenho que andar com um farol de milha agora, porque eu não enxergo. Estou ficando velho e não enxergo a estrada. Aí eu comprei esse farolzinho de milha para colocar lá na frente. Qual é a potência dele? Sei lá, 70 e poucos. Só que tem um detalhe, né? 72 watts. Só que tem um detalhe, né? Por que você está fazendo a gambiarra? Eu estou fazendo a gambiarra porque ele não encaixa ali na frente do carro. Olha só por que, gente. O outro farol de milha era preso aqui por cima. Era preso aqui por cima, era preso aqui pelo lado. E esse aqui é preso pelo fundo. Mas lá pelo fundo nós temos um buraco lá. Ah, então você vai colocar alguma coisa aí para segurar. Eu vou botar uma chapa ali. Certo. Vou botar uma chapa ali no fundo. E aí eu consigo prender ele lá no fundo. Ele vai aqui assim, ó. Aí vai dar certo. Aí vai. Olha, tem um cãozinho aqui, quer ver? Sufi. Cava, 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 cava. Cava, 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 cava. Sufi, cava, cava. Essa cachorra é ensinada, gente. Olha o buraco ela fez. Olha o buraco ela fez. Deixa eu ver. Ela vai chegar lá no Japão desse jeito. Olha o buraco ela fez. Meu Deus. É um cachorro ou um tatuice? Cava, 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 cava. Gente, essa família tem problema desde o pai, da mãe até o cachorro, gente. É tudo doido essa família. Esse aqui foi tudo sob encomenda, tá entendendo? Aqui é demais. É só no Expedição Sem Rumo que tem essas coisas. Eu não vi, gente. Eu não vi igual ainda no YouTube uma família louca igual essa aqui, ó. Não, fala. Deixa aí nos comentários pra gente. Vocês já viram, gente? Porque aí eu vou querer assistir. Eu vou querer assistir gente retardada, maluca, igual nós aqui. Porque eu tô pra ver igual. Deixa aí porque eu vou querer acompanhar também. Ai, gente, olha. Ai, que delícia, que fresquinho. Meu, tá muito calor. Vocês não estão entendendo. Isso, vai derrubar, ó, cabeção. Todo almoço aqui no chão. Vocês não estão entendendo o calor que tá aqui. Olha isso, olha. Ai, meu Deus do céu. Ar-condicionado é vida, gente. Pelo amor de Deus. Olha lá quem conseguiu, ó. O Magaiver, ó. Olha aí, ó. Ficou bem estaladinho, bonitinho. Maridão. Maridão é zica mesmo, hein? Olha lá, ó. Viu? Só que agora ele tá aprontando mais uma ali, ó. Ai, amor. O que você tá fazendo aí, hein? Fazendo uma lixeira pra colocar ali fora, pô. Os cachorros não espalhar o lixo. Mas e aquela lixeira que eu amei que você fez? Não, aquilo lá foi só um quebra galho só. Mas aí como eu não tinha minhas ferramentas, agora como eu tenho todas minhas ferramentas. Ah, gente, presta atenção. Vocês perceberam que o cara é equipado. Olha lá. Olha o negocinho de solda ali. Ah, que é mais. Todo malandrão. Todo faceiro falando. As ferramentas dele. Mas tô aí, tô aprendendo a soldar ainda. Aprendendo a soldar, ainda não sei soldar, não. Você é café com leite? Café com leite. Mas logo, logo eu vou ser o todinho. Ai, sim, hein? Vamos ver o que vai dar aí essa lixeira aí. É, quase que eu falei churrasqueira mesmo. Hoje, plena quarta-feira, vai sair um churrasco. O que você tá preparando hoje, Rúlio? Você vai, né? Vai. Ah, uma costelinha básica, né? O que mais? Uma costela básica. E eu tô de dieta, o que eu vou comer? Você vai comer... Cebola assada. Cebola, batata. Não, batata não. Tira fora. Que mané batata, o quê? Cebola, berinjela. Cortou o carboidrato. Ah, eu tirei, gente. Gente, eu tô fazendo um teste. Eu falei pra ele, eu vou ficar um mês sem comer carboidrato. Eu vou fazer o que eu tô comendo a proteína. E foi. A Dali foi. A legumes. Fala, dubladora. Ave Maria, só dá ela. Vai lá estudar. Mostra aí, então, primeiro. Eu tô mostrando, uai. A bicha aparecida, viu? O nome dela tinha que ser. Aparecida runha. Olha o ar, gente. O ar ligado. Então, aí, tá ligado. Tá fresquinho, ó. Fresquinho, mas só um pouquinho. Que eu vou mexer aqui. Então, eu cortei todo o carboidrato da minha alimentação. Porque eu quero fazer um vídeo, inclusive, falando pra vocês. Não cortou o carboidrato, não. Deixou ele inteiro, ó. Por quê? Deixou ele inteiro. Era batata. Mas é assim que passa, ué. Não, mas então. Mas você não cortou o carboidrato. Deixou o carboidrato inteiro. Ah, besta. Bestão. Falando. O vídeo que eu quero falar é falando sobre esse negócio de eu engordar muito. Assim, um mês engordei quase 12 quilos. Mas foi emocional. E aí, eu queria explicar pra vocês o porquê de tudo isso. Essa mudança toda. Essa mudança toda. Mexeu muito com a minha cabeça, sabe? E aí, eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês, gente. Mulheres do céu, meu Deus. Mas, enfim. Aí, eu cortei o carboidrato. Então, eu só tô com proteína, né? E comendo bastante legumes, frutas. E tô caminhando também. Bastante, né? Só que eu andei furando meu pé aí, esses dias. Nossa, tá? O negócio tá feio. E eu acho que hoje eu já consigo andar. Mas eu não vou poder pôr o tênis, não. Eu vou colocar chinelo. Gente, será que tem algum problema caminhar de chinelo? Vocês aí que são atletas, que estão acostumados a andar. Deixa aí nos comentários pra mim, por favor. Eu acho que eu vou caminhar aí uns dois dias. Dois ou três dias. Eu sei até melhorar meu pé. Ah, mas quantos quilômetros você vai caminhar? Eu acho que uns oito eu vou. Hoje, acho que uns oito eu vou caminhar assim. Quer dizer, vamos ver, né? Se eu aguentar com esse pezão aqui, tudo furado. Deixa o like. Deixa o like. Inscreve no canal. Ai, gente. Ai, que bonitinho. É verdade. A gente nem perde isso, né, Valô? É. A gente mal perde isso no vídeo pra vocês. Porque, assim, eu acho... Falando português, claro, gente. É uma encheção de saco ficar pedindo. Então, mas eu posso falar uma coisa pra vocês? É pra lembrar o pessoal. Também, né? Mas, assim, vocês não têm noção quanto ajuda a gente. Vocês deixando um like, fazendo qualquer tipo de comentário. Isso ajuda tanto a gente a divulgar o nosso canal. E a gente tá conversando agora, sabe? Assim, ai, nossa, essa sensação. Esse último vídeo que nós postamos aí do... Do... Qual foi, né? Um... Cri, cri, cri. Fuxi. Ai, insisti. E depois eu ponhei. Não sei. Mas, nossa, deu tanto comentário. Deu tanto like. E eu fiquei tão feliz. Muito obrigada, viu, gente? Vocês não têm noção quanto a gente ficar feliz. Né, Rúlio? Deslike que eles deixam nos comentários, não é? É isso aí. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. Deixa o like também. Não, deixa o like também, pô. Você tá louco? Não. Não gostou, deixa o dislike. Vai fazer o quê? Não gostou? Então, nós vamos pro churrasquito, tá bom? Ó a berinjela que eu tô fazendo, ó. Eu cortei... Eu cortei o alho, cebola. Coloquei aqueles alhos pequenininhos também. E coloquei azeite. E vou colocar no papel alumínio. E vou colocar na churrasqueira. Vocês devem estar perguntando. O que é essa louca com essa toalha nas costas? No caso do ar. Então, eu tô aqui, tá vindo bem na minha direção aqui, ó. Ah, então eu coloquei a minha toalhinha aqui. É do geladinho, gostoso. É, é do geladinho. Vai fazer a lição, dona Maria? O que que você tá embaçando aí? Vai. Vai, 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 vai. Se deixar, fica enrolando aí, ó. Se não ficar em cima. Aí eu vou colocar no papel alumínio. Colocar na churrasqueira. E já era. Bom demais. Saladinha já tá pronta. Pronta, agora eu tô fazendo um suquinho natural de maracujá. A berinjela já está pronta, ó. E eu peguei um tequinho, tá salgado. O restante tá lá, ó. Coisa que eu não temperei, vai ficar salgado mesmo. Não vai ficar bom. Ei, meu Deus. Meu marido me deu um pedacinho de costela, mas sabe que tava aparecendo? Uma borracha. Aí ele falou assim, eu não sei fazer costela. Eu acho... Gente, quantas horas tem que deixar a costela no papel alumínio? Na churrasqueira? Explica aí pra nós, por favor. Toda vez que ele vai fazer a costela no... Na churrasqueira, no papel alumínio... Meu, parece uma sola de chinelo. Coitado, olha o jeito que eu falo, mas é verdade, gente. Explica pra gente, principalmente pro Rúnio, como que é feita essa costela. Eu não sei, ele põe aí, tudo que é tudo. Mas não sei, sei lá. Dá uma luz aí pra gente, por favor. E hoje nós viemos fazer uma tarefa. Viemos aqui no Rio lavar o Uno. E a Lorena já tá lá. Tá se afogando. Como é que nós vamos lavar o carro? Nós vamos lavar o carro com essa bomba, esse aflo aqui, ó. E ele vai... Onde você vai ligar? Que a gente tá sem o motorhome? Como é que você vai fazer? Ligando a bateria do Uno. Vai ligar na bateria do Uno. E a gente vai jogar essa bomba lá dentro do rio. E vai puxar por essa mangueira. Você que ainda não assistiu este vídeo, vou deixar aí nos cards. Como nós fazemos também para pegar água do rio. Que a gente pegava água desse rio. Pra abastecer o nosso motorhome. E aí Olha aí, maravilha! Olha aqui, ó, que acabou de chegar aqui. O que que é isso, Rúlio? Mesmo a gente aqui no meio do mato, chegou, tem uma encomenda pra gente aqui, ó. Não sei, vamos abrir pra ver o que que é. O que será que é isso aí? Vamos abrir pra ver o que que é, ó. E o Mercado Livre vem até aqui, viu gente? Vem! Vem direitinho! Mercado Livre vai até lá no meio da Amazônia, lá ele vai, meu. Chegou aqui, ó. Sabe como é que chega aqui? Aqui chega de jegue. Tcharam! Uh, uh, uh! Fô louco, hein? Aí sim, hein? Olha aí, depois de alguns anos que nós perdemos o nosso... Pra quem não sabe que nós perdemos o drone, lá na Patagônia, eu vou deixar aqui nos cards, como foi que nós perdemos o nosso drone lá na Copa da Árvore. Nossa! Foi uma cabaceira da peste! O tiozinho se empolgou! Fazendo o que? Achando que era o... o cara profissional voando de drone, se lascou! Vamos abrir essa bagaça aqui, então. Olha, ó. 249 gramas, ó. Olha a cara aqui do lado. 249 gramas? É, é... Quase o peso de um celular, né? É. Acho que é o peso de um celular. Eu já venho, tá? Bom, enquanto o Rúlio tá lá abrindo a caixa, se... se maravilhando lá com o drone dele, eu vou até o Hortifrut, que hoje é sexta-feira. O Hortifrut chega sempre aqui de sexta-feira. Eu vou lá pegar umas foias. Vamos lá? Ver o que que tem de bom? Moerada? Eu sou cedo de uma coisa. Legumes e verduras aqui é super barato. O caminhão chega aqui às dez da manhã. Quando é onze horas, tem que tomar cuidado, que às vezes já não tem quase mais nada pra você pegar. Então, tem que vir cedo. E eu tô chegando tarde, começamos acordando tarde. Mas vamos entrar, gente. Ah, eu adoro essa parte, fazer compra de legumes e verduras. Peguei aqui abacaxi, maracujá, três alface, alho, couve e mamãozinho, né? Agora eu vou passar no... vou levar melancia também, que tá calor. Agora eu vou passar no caixa, voltar pra casa, arrumar tudo e terminar de lavar roupa. Tô aqui com o Dino. Ele é o proprietário aqui do Sacolão Souza daqui de Iporanga, gente. É o melhor lugar pra vocês virem aqui fazer as compras de legumes e verduras. Tem palmito, tem algumas coisas a mais aqui, tá bom? Vem pra cá, você que vier visitar aqui Iporanga, hein? Isso aí, valeu. Nossa, o lixeiro tá passando, gente. Eu ainda não decorei o dia do lixo aqui. É tudo muito doido. Eu tenho um dia passando um jeito, o dia passando outro, sei lá. Eu preciso ver direitinho. Meu Deus do céu. E eu tô aqui dentro do carro. Não vai dar tempo de eu chegar em casa pra botar o meu lixo na lixeira. Olha aqui onde a gente tá. A gente tá bem aqui nessa casa. Esse casarão aqui. E a gente tá estacionado aqui, ó. Olha lá. Ô, maravilha, hein? É tudo tão pertinho, gente. Vocês não tem noção. Pronto. Só tolou aqui. Agora vamos guardar. Bora. O Niton já tá testando o drone dele, ó. Eu acho que ele foi lá e sigo naquele morro ali, ó. Aí ele chama Morro da Coruja. Ó onde você tá indo, Geraldo. Hã? Tô lembrando. Tá só coisando? Tá só coisando, né? Tá coisando? É. Não vou tirar concentração, senão você vai bater na árvore de novo, né? E eu vou deitar ali na rede, gente. Tchau pra vocês. Acabei de almoçar. Não sou obrigada. Eu vou deitar. Tchau. Tchau. Tchau.